Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Railson Ramos e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa cuja temática foi o impacto do uso de diferentes arquiteturas de aprendizado profundo no desempenho do sistema diagnóstico. Durante a execução do projeto, contei com a orientação da professora Milene Cristina Ikerage Faria. Apresentando aqui brevemente o objetivo, o objetivo principal da pesquisa foi entender o impacto da qualidade das imagens de ressonância magnética do cérebro no desempenho de sistemas diagnósticos de tumores cancerígenos. Passando aqui brevemente também uma introdução, a gente sabe que o diagnóstico precoce de câncer pode melhorar bastante a qualidade de vida do paciente, bem como aumentar as chances de recuperação. Dado isso, há aplicações do uso de aprendizado de máquina para identificação de tumores a partir de imagens médicas. No entanto, um dos empecilhos é a qualidade das imagens de ressonância que pode atrapalhar essa identificação do tumor na imagem. Mediante a isso, a metodologia traçada foi iniciada com o estudo do código de de identificação de tumores do cérebro, que já existia, já era um projeto de pesquisa anterior. Então, a parte principal da pesquisa foi uma análise de método de restauração das imagens para melhorar as imagens que estivessem com degradações. E aí, o método escolhido foi o método de restauração de imagens swing transform. E para que houvesse essa restauração de imagens, a gente teve que fazer uma degradação das imagens. Então, houve a geração de artefatos, que aí foi realizado a geração de artefatos do tipo blur, reading, contrast e ruído gaussiano. Após realizar a geração desses artefatos, que são as imagens de degradadas, foram feitos a restauração das imagens, usando essa metodologia, e depois dela feito o teste no código para identificação de tumores. Aqui está o resultado, na figura 1, está o resultado do artefato gerado do tipo blur, com o nível de degradação zero, então o maior nível possível de degradação da imagem, e aqui está a imagem restaurada, depois de passar pela metodologia swing transform. Como resultado, obteve um aumento de 23% dos acertos na identificação de tumores, e também houve um aumento do tamanho da imagem, o que foi ruim, porque aumentou o tempo de execução do código. Então, em compensação da melhoria da identificação de tumores pelo código, houve um aumento do tempo de execução. Como conclusão, houve uma melhora na identificação de tumores a partir do pré-processamento que foi feito, que foi a restauração das imagens, e como considerações para trabalhos futuros, aconselha-se a integração do código de identificação de tumores com o pré-processamento, que é a restauração das imagens, e também procurar uma maneira de minimizar o tamanho das imagens para que ele seja feito de maneira mais rápida.